Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre O técnico Marcelo Fernandes será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva amanhã Em razão da manobra para orientar o Santos contra o Esporte, quando cumpria a suspensão por expulsão O comandante do Peixe encara o tribunal junto com seu preparador de goleiros, Sebastião Martins, conhecido como Arzu O incidente aconteceu na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no empate entre Santos e Esporte, na Vila Belmiro Expulso no final de semana anterior, Marcelo Fernandes deveria cumprir suspensão diante dos pernambucanos Mas conseguiu transmitir instruções a seus jogadores através do camarote do presidente do clube, Modesto Roma Júnior Plantão dos Esportes volta daqui a pouquinho Nada melhor do que o conforto da casa da gente Mas para isso ela tem que estar sempre limpinha e bem arrumada Nessas horas, conto com um parceiro indispensável Os sacos bom lixo A bom lixo tem uma linha completa de sacos para lixo Cozinha, banheiro, coleta seletiva e vem em rolo ou tradicional E são muito resistentes Essa qualidade você encontra nos melhores supermercados Use sacos bom lixo Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre